E aí, você meteu o pau em Double Masters, mas a coleção é boa mesmo. O que você vai fazer agora? O que você vai falar? Mais um vídeo aqui que eu vou pagar a minha língua. Mas será que vale? Fala, comunidade. Gustavo Zanahara, você tá no Café Com Magic. Eu falei mal do vídeo de Double Masters na semana passada, quando a gente tava no meio dos spoilers. Agora nós temos todos os spoilers. Sem dúvida nenhuma, é uma das melhores coleções de Magic já lançada. Então a gente vai fazer um apanho geral dessa coleção, trazendo pra vocês uma análise completa. Se vale a pena e se é pra você mesmo. Então pra essa análise e tantas outras que a gente faz aqui no canal, vídeos, curiosidades. Já se inscreve no canal, deixe o curtir, compartilha com seus amigos. E não esquece os comentários, que ajuda muito a gente. Então, sem mais delongas, vamos lá. Double Masters tem no total 332 cards únicos, sendo 91 comuns, 80 incomuns, 121 raras. Isso mesmo, 121 raras. Uma coleção que tem muita carta rara e 40 cartas míticas, mítico raras. Tem também 40 cards do Box Topper, né? Que quando você comprar uma box, você vem aí um pacotinho com uma marca especial. Vai ter também a versão VIP, né? O VIP Full Art Basic Lens. São 10 cartas aí com arte diferenciada. Algumas de Zendikar e outra dos Onsets. Muito legal, muito bonito. Eu vou depois, no final do vídeo, mostrar um pouquinho novamente estas cartas. E nós temos duas cartas do evento de pré-release, que vai acontecer na semana que vem, pras lojas que puderem fazer pré-release aí presencial. Cada box vai vir com 24 boosters e um booster vem com 15 cards. Só que em Double Master você tem a vantagem de que vem duas cartas raras ou mítico raras. Então, a gente vai fazer uma conta baseada aqui nesses valores, no que foi lançado até agora. E o preço do booster está girando em torno de 16 dólares. 16,30 é o preço que, se eu não me engano, está sendo vendido na Amazon. Vamos ver se vale a pena essa coleção Double Masters, estatisticamente falando. O preço médio de cartas do Double Masters, de comum e incomum, como eu peguei do MTG Goldfish, o link que está aqui embaixo, na imagem que está aparecendo, ainda não tinha todas as cartas comuns e incomuns, mas eu arredondei aqui, chutei aqui, que cada comum valeria por volta de 40 centavos de dólar. E incomuns, 1 dólar. As saras aí, que a gente tem quase todas, já tem quase todas aí, elencadas no MTG Goldfish, estão girando em torno de 4 e 15 dólares cada rara. E as míticas, no valor de 28 e 38 dólares. Então, se a gente for fazer aí uma média, considerando que tem duas raras ou mítica por booster, e a chance de vir uma mítica é um em cada oito boosters, nós teremos aí um valor médio de booster, de Double Masters, por volta de 14 e 18 dólares. Sendo que o preço é 16 e 30. Será que vale a pena? Coleções de Masters eram vendidas por volta de 10 dólares. Agora, a gente levou bastante o preço, por volta de 16, 16 e 30. Sendo que o valor das cartas dentro delas, não é garantido que vão valer tanto a pena. Então, a gente vai ter aí, talvez, um prejuízo por volta de 2 dólares. E aí, fica com você. Essas foram as estatísticas, os números aqui, que eu, analisando rapidamente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tinha à disposição. Se você concorda com essa análise, discorda, eu já deixo os comentários aqui. Vou falar um pouquinho dos temas que você vai encontrar em Double Masters. Então, a gente tem esse total de 332 cards, onde nós temos um tema muito forte, quase um terço da coleção, falando de artefatos, fatos de todo tipo, criaturas, artefatos. Artefato é o que não vai faltar. Já nos previews, já ficava muito claro que essa seria a temática da coleção. E a gente consegue ver isso na prática aqui. Outras cartas, essas incluídas nos artefatos, ou outras cartas que têm sinergia com artefatos, né? Ou seja, aparecem artefatos no texto, desencadear algum efeito com artefatos, entra, busca artefatos, enfim, qualquer coisa que tenha artefatos no texto, são 88 cards. Então, realmente, fortalecendo aí muito, que você não vai conseguir jogar Double Master sem fugir muito da temática de artefatos. Nós temos 43 cards que fazem referência a fichas, colocar fichas, seja do que for, no campo de batalha, mais 35 cards que trabalham com marcadores. Lembrando que uma das cartas aí que dá nome à coleção é a Double Season, que ajuda todos os marcadores aí do seu jogo. E nós temos 13 cards que fazem referência a copiar uma mágica. Então, eu vou falar rapidamente aqui de alguns ciclos de Double Master que a gente pode encontrar. Primeiro, o reprint das Reflections, com todos com arte nova, tanto o branco, o preto e o verde, né? O verde é o mais caro. E o azul e o vermelho são os Reflections mais baratos aí, que provavelmente você não vai querer abrir no seu booster. Reprint das Espadas de Mihodin. Nós temos as Espadas das Cores Inimigas, foram reprintadas, e além de ser reprintadas, tem a possibilidade de você tirar as Artes Estendidas, que são fenomenais. Eu, dessas Artes Estendidas novas aí, a que eu gostei demais foi a Espada de Luz e Sombra. Eu achei ela muito, muito bonita. Seguindo aqui, nós também temos as Filter Lens, né? São lens bem legais. Você paga uma híbrida aí, qualquer, pode ser de uma cor ou outra, e você adiciona duas manas na combinação aí do terreno. Se bem que não é um terreno tão caro assim. Mas Double Master não é só coisa boa, não é só coisas esperadas. Tem umas sacanagens. E pra fazer parte aí desse número de 120 e tantas raras, eles sacanearam promovendo algumas cartas incomuns para a rara. Então, é o caso do Revenal's Trap, o Belifus Trix, Sword of the Meek. Então, são três cartas incomuns que se tornaram raras, e eu acho que ninguém gostaria de abrir essas cartas no seu booster de Double Masters. Double Master também é uma coleção interessante, que tá agregando bastante pra quem joga Pauper. Afinal de contas, são 24 cartas novas printadas na raridade comum, e você pode usar eles agora no Pauper. Eu vou fazer um destaque aqui pra carta Obliet, que era lá de Arabian Nights, é uma carta que tava valendo bastante aí pros níveis do Pauper, e agora foi reprintada, e o texto dela foi simplificado. Agora, o que ela faz é tirar a criatura-alvo de fase, assim como tudo que tá anexado a ela. Eu acho que ficou mais fácil de entender o que o Obliet faz, e eu tenho certeza que a galera do Pauper tá muito feliz com essa edição. Aí, algumas curiosidades que eu gostei aí de ver em Double Masters, algumas coisas que me remetem ao passado, como o Aprendiz de Mago, é uma carta lá que existia lá na quarta edição, quando eu comecei a jogar, e ela me marcou bastante, né? Tipo, todo deck, todo book tinha, e agora ela volta com uma arte nova, e é uma carta interessante, né? Não sei se joga em algum formato, não acompanho nada aí que ela tenha jogando, mas pagar uma mana e virar e gerar três incolores, pode ser bem interessante aí pro seu jogo. Se você usa algum deck que usa essa carta, que gostaria de usar essa carta, deixe aqui nos comentários. Gostei bastante dela. Me remeteu à minha infância lá no início do Magic. Seguindo aqui, uma outra curiosidade foi o reprint da Hannah, Sheep's Navigator. Ela já apareceu em várias edições, né? Ela era a navegadora das Bons Ventos, ali na época do D-Hard, né? Na época de Ouro do Magic. Mas uma curiosidade bem interessante é que essa nova arte veio em substituição à antiga arte da Therese Nielsen. No faz um pouco mais de um mês atrás, a Wizard of the Coast rompeu o relacionamento com a Therese Nielsen, que é uma artista talentosíssima, as artes dela são muito lindas, inclusive é ela retratada nessa carta da Hannah, mas como ela teve esse rompimento aí com a Wizards por questões políticas, né? Por coisas que ela defendia ou que estava indo contra a política aí da Wizards, acabou tendo esse rompimento e agora a substituição da arte dela. Provavelmente a Wizard já tinha esses planos de romper com a Therese Nielsen e fomos comunicados já quando o Double Master já estava aí com a arte nova. Provavelmente foi isso que aconteceu. Pra quem não tá sabendo desses banimentos e tudo mais, a Wizards rompeu relação com alguns artistas ou com alguns colaboradores que tinham atitudes ou defendiam políticas racistas, pontos de vista racistas ou discriminatórios, porque isso teoricamente vai contra a política da Wizards e a Therese Nielsen, apesar de uma artista talentosíssima, apesar de ser também homossexual, ela defendia alguns pontos aí bem extremos. Então é isso aí, arte nova para a Hanna. E aí, pessoal, são tantos cards, tantos reprints, a gente tem Avacin, Jason My Disculptor, Dark Confident, Double Season, que a gente comentou aqui, Force of Will, nós temos Imperial Recruiter também reprintado aqui como mítica. Cara, são muitos reprints que valem muito a pena. Vengeivine, Land Texas, Adinausium, Enfim, pessoal, uma infinidade de Blood Moon, Cyclonic Rift, Death Shadow, Goblin Guide, Stoneforge Mystic, que inclusive a arte nova é sensacional, do card estendido, eu já estou usando aqui como capa, como thumbnail desse vídeo, e também já estou usando como papel de parede no meu celular, eu adorei essa arte. Enfim, pessoal, uma infinidade de cards sensacionais. A gente passou bem rapidamente aqui no geral da coleção, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tem muita coisa, muito reprinte. Enfim, se você acha que essa coleção é para você, deixe nos comentários se você for jogar, se você for comprar esses boosters. Como a gente vai ter a disponibilidade, reprinte de novas cartas, a gente não sabe muito bem como o mercado vai se comportar, provavelmente essas cartas vão cair de preço, mas a gente não sabe no Brasil o efeito dólar disso, então talvez algumas lojas não comprem tantos Double Masters por causa do dólar, por causa de toda a questão de quarentena, restrição de caixa. Então, a gente não sabe se vai cair o preço no Brasil, se vai aumentar por causa do dólar, enfim, está muito incerto. Você, lojista, você que gosta ou manja desses trades, se quiser deixar aqui nos comentários falando como que você acha que os preços vão se comportar, fiquem à vontade, vamos continuar essa discussão, mas é isso. Eu paguei minha língua, realmente a coleção é muito boa, eu acho que em relação a reprints é a coleção dos sonhos de qualquer jogador. Se faltou algum reprint que você acha que deveria estar na coleção e não está, também deixa nos comentários. Eu quero muito saber o que vocês acham dessa coleção e se essa coleção é para você. Com certeza, o Café Com Magic é para você, então não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e se você quiser e puder, ajuda a gente no catarse.me barra café com magic. Muito obrigado, Gustavo André ficando por aqui, até mais e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho